Irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus por essa noite abençoada, quando estamos na casa de Deus, para sermos honrados por Ele e ouvirmos a Sua Palavra, termos a alegria de participarmos do encontro desta juventude aqui em Goiânia. A minha gratidão a Deus pela vida do pastor João Pereira, que é o presidente do Ministério, o pastor Eliezer, vice-presidente, o pastor João Júnior, co-pastor, Diácono Enaldo e o presbítero Eliseu, que compõe a diretoria desta juventude. Graças a Deus estamos aqui e é uma satisfação participar com vocês nesta noite tão gloriosa. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Quem veio ouvir Deus falar, diga amém. Alegria em rever a dupla. Deus abençoe os nossos amigos. Que bom que o Senhor continue vos abençoando em tudo. Eu quero vos convidar para um texto e eu gostaria que você abrisse comigo a tua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 3. 3 de Juízes, versículo de número 15. Quem achou o texto, diga amém. Amém. Mas quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor lhes levantou um libertador. Levantou o quê? Libertador. Fale alto. Levantou o quê? Libertador. Eud, filho de Gera, um benjaminta, um homem canhoto. E por ele os filhos de Israel enviaram-lhe presente a Eglon, rei de Moab. Mas Eud fez para si um punhal. O que ele fez? Fale alto. O que ele fez? Punhal. Que tinha dois gumes de um côvado de comprimento e ele o singiu debaixo das suas vestes sobre a coxa direita. E ele trouxe o presente para Eglon, rei de Moab. E Eglon era homem muito gordo. E quando ele terminou de oferecer o presente, ele despediu as pessoas que carregavam o presente. Mas ele mesmo voltou-se novamente das pedreiras que ficavam junto a Gilgal. E disse, Tenho um recado secreto para ti, ó rei. que disse, Guarde silêncio. E todos que estavam perto dele se retiraram da sua presença. E Eud veio até ele e ele estava sentado em um salão de verão que ele mandou e que ele mantinha para si. E Eud tinha uma mensagem de Deus para ti. E disse Eud, Eu tenho uma mensagem de Deus para ti. E ele se levantou do seu assento. E Eud estendeu a frente a sua mão esquerda e pegou o punhal da sua coxa direita e o cravou na sua barriga. E o cabo também penetrou depois da lâmina e a gordura se fechou sobre a lâmina de modo que ele não conseguiu retirar o punhal da sua barriga e a sujeira saiu. Então Eud seguiu para o pórtico, fechou as portas do salão sobre ele e as trancou. Quando ele saiu, os servos chegaram e quando viram, eis que as portas do salão estavam trancadas. E disseram, Certamente ele cobre os seus pés na sua câmara de dormir, na câmara de verão. E eles esperaram até ficarem envergonhados e eis que não abria as portas do salão. Por isso pegaram uma chave e as abriram. E eis que o seu Senhor estava caído, morto em terra. E Eud escapou enquanto eles esperavam e passou além das pedreiras e escapou para Seirá. E sucedeu que quando chegou ele, soprou uma trombeta no monte de Efraim. E os filhos de Israel desceram com ele no monte e ele diante deles. E ele lhes disse, Sigam-me, pois o Senhor entregou os vossos inimigos, os moabitas, nas vossas mãos. E eles desceram após eles e tomaram os vaus do Jordão em direção a Moab. E não permitiram que nenhum homem o atravessasse. E eles mataram de Moab naquele momento cerca de dez mil homens, todos robustos e todos homens de bravura. E dali não escapou um sequer. Então Moab foi subjugado naquele dia sob a mão de Israel. E a terra teve descanso por oitenta anos. Amém. Diga comigo, diga geração, diga forte, diga geração de defeituosos, porém habilidosos. Diga geração de defeituosos, porém habilidosos. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga gaste mais tempo com as suas habilidades do que com os seus defeitos. Diga de novo, diga gaste mais tempo com as suas habilidades do que com os seus defeitos. Se assente. Se você puder sentado, eu queria que você colocasse a sua Bíblia no banco e levantasse as duas mãos assim bem alto, as duas mãos bem alto. só quem tem mãos livres e pode levantá-la, por favor, levante-as. Diga comigo, diga Deus, eu estou à disposição para ouvir tudo o que preciso e não o que quero. Fala com a minha alma e ela viverá. Se tu falares comigo, sairei tocado pela tua palavra. Amém. Não ande, não converse, preste bem atenção, só dê glória a Deus e aleluia e eu pretendo terminar antes da meia-noite. Olhe para cá. Eu não vim pregar essa noite para a gente perfeita. Se tem alguém aqui com síndrome de santidade, síndrome de super vaso, de ex-men espiritual, eu devo dizer que você veio no culto errado. Eu vim pregar para dependentes da graça essa noite. E aí, quando eu olho para o livro de juízes, eu percebo que o livro de juízes, ele começa no alto e termina numa derrocada. Porque é um dos poucos livros que começa com alguém perfeito como Tiniel e vai terminar com alguém dos mais problemáticos possível no livro de juízes que se chama sanção. Se nós formos relacionar as vitórias de sanção ligada aos defeitos que esse homem possuía, nós passaríamos aqui mais tempo falando sobre os seus defeitos e o seu final quase que fracassado do que as suas vitórias. e esse livro ele é extremamente diversificado porque o livro de juízes vai tratar de pelo menos 13 homens que Deus levantou num período de angústia, de perseguição para livrar o povo de Israel. Três classes de pessoas tinham voz ativa em Israel. Eram os profetas, os sacerdotes e os juízes. Aqui então não existiam os reis. Os reis vêm existir depois de Samuel que é também profeta e juiz e que o povo pediu a Samuel que Deus desse a Israel um rei. Até então era juízes, profetas e sacerdotes. E aí quando a gente lê o livro de juízes no capítulo de número 3 a gente vai perceber que o livro vai falar sobre esse personagem que nós acabamos de ler que seu nome é Eud. Eud significa o ilustre. Seu nome significa aquele que é ilustre, mas se nós olharmos para as características de Eud nós vamos perceber que ele é sem parecer, sem formosura e a história vai nos relatar aqui importantes acontecimentos do povo de Israel não obstante tudo que estava à volta do povo e como os filhos de Israel fizeram para que o Senhor se voltasse contra eles. O livro de juízes tem algumas particularidades e dentre as particularidades inseridas nele se nós fizermos um estudo profundo sobre o livro de juízes vocês vão perceber que o escritor deixa lá explícito pelo menos nove vezes e os filhos de Israel faziam o que era mal perante os olhos do Senhor então o livro se resume em três coisas primeiro um povo que peca segundo um povo que ora terceiro um libertador que Deus levanta então eu vou voltar um povo que peca um povo que ora e um libertador que Deus levanta para que nós entendermos o que o livro vai querer nos dizer principalmente a proposta do capítulo de número três é só nós fazermos uma conexão do reinado dos reis que estavam à volta de Israel nesta época e daqueles que pressionavam o povo de Deus o livro de juízes vai retratar uma das maiores pressões em todos os aspectos contra o povo de Deus o povo de Deus foi extremamente pressionado em todas as áreas de sua vida tanto moral como social em todos os aspectos nesse tempo porque foi o tempo em que o povo abandonou a lei do Senhor Deus entregou uma lei para Moisés e essa lei que Deus entregou para Moisés essa lei passou para Josué de Josué ela se dividiu para as tribos mas o povo começou a pecar e me parece que esse negócio de querer imitar o mundo já é muito antigo a começar dos filhos de Israel que queria ter rei porque o projeto de Deus para Israel não era dar rei para Israel mas aí o povo chegou para Samuel e disse para Samuel Samuel Amalequita tem rei Moabita tem rei Midianita tem rei Filisteu tem rei Cananeu tem rei Amorreu tem rei e todo mundo tem rei nós não temos rei nos dá rei porque o governo era teocrático e Deus queria cuidar do povo preparando o reino de seu próprio filho mas até então como o povo tinha necessidade de copiar aquilo que era do mundo foram até Samuel que Samuel é o profeta e Deus disse para Samuel então você vai dizer para o povo que eles vão ter o rei que eles merecem diga a eles que escolha o rei que eles querem e vocês sabem do texto mas nós vamos olhar para o povo e para a história de Israel nós vamos perceber que havia uma grande ligação em uma conexão do povo de Israel com a idolatria quando Deus separou a Moisés e Deus deu a lei a Moisés Deus disse para Moisés Moisés diante de vocês eu vou colocar dois caminhos eu vou colocar o caminho da bênção e vou colocar o caminho da maldição se vocês me honrarem me servirem se vocês adorarem o meu nome se vocês rejeitarem aos deuses pagãos eu farei vocês próspero na maçadeira no fruto de vossa mão aonde vocês colocarem a planta dos vossos pés vocês vão prosperar mas se vocês me desobedecerem toda sorte de mal vos sucederá vocês serão pegos pela locusta pelo pulgão pelo gafanhoto e todo mal vos sucederá e o problema de Israel é que Israel teimava em fazer aliança com gente estranha o problema de Israel é que Israel em todo tempo tentou estabelecer herança e aliança errada Deus disse para o povo matem tudo que é estrangeiro na terra só deixa a israelita mata morreu mata amonita mata moabita mata malequita mata filisteu mata cananeu mata todo mundo aí a bíblia diz que o povo de Israel saiu extinguindo todos da face da terra mas aí quando chegou com os cananeus Israel não quis matar os cananeus que os cananeus gostavam dos hebreus e aí eles disseram não Deus mandou a gente matar mas a gente vai matar quem não está com a gente amonita persegue moabita persegue amalequita persegue filisteu persegue mas cananeu cananeu é nosso cananeu é nosso amigo cananeu dá água pra gente cananeu divide a plantação cananeu cananeu vem até no nosso culto e dá pai de senhor cananeu cananeu não tem problema e aí Deus disse tira os cananeus também mas Israel não queria tirar os cananeus porque era ali conveniente conviver com o cananeu em detrimento do que os cananeus podiam oferecer irmão e dura coisa é fazer negócio com quem Deus cortou diga pra quem tá do teu lado aí diga quer prosperar diga forte diga quer prosperar não faça aliança com quem Deus cortou a bíblia diz que eles resistiram o senhor escute a bíblia diz que eles resistiram o senhor e Israel aqui tinha atestado de grandes vitórias Israel tinha muitas vitórias em sua mão uma das maiores vitórias que Israel tinha vitórias emblemáticas era a vitória da cidade das palmeiras a cidade das palmeiras que nós conhecemos hoje é chamada cidade de Jericó a cidade de Jericó foi uma das cidades mais suadas pra conquistar a batalha porque Jericó era extremamente temido pelos grandes homens que habitavam lá o texto diz que os gigantes que habitavam em Jericó eram tremendos a cidade era tomada por homens fortes mas Deus tinha dado esta vitória para Israel quando os espias de Josué subiram ao muro e chegaram até o muro a bíblia diz que morava uma prostituta e andar com Deus é bom que você ganha a guerra sem fazer esforço Deus disse para os espias de Josué e Josué disse ao povo vai porque nós ficaremos aqui Josué manda o povo e quando manda os espias a prostituta que morava na cidade nos muros disse para os espias eu sei que o Deus de vocês vem destruindo reinos vem quebrando barreiras eu tenho visto e visto maravilhas que o Deus de vocês vem fazendo obras terríveis que o Deus de vocês o Deus de vocês abriu o mar vermelho Deus de vocês matou o faraó que a fama de Deus irmão percorre na terra amonita amonita para guerrear precisava de espada filisteu para guerrear precisava de tamanho e altura Israel era fraco em armas bélicas nem espada geralmente Israel usava em guerra nas guerras de Deus Deus falava para o seu povo vai porque eu porém emboscada que povo e que Deus é esse que vai para uma guerra aonde tem mais de 20 mil inimigos e Deus diz não vai com arma bota cantor na frente pega na mão de quem está do seu lado e fala anda com Deus que as guerras vão ser ganha e não é na espada não é na força da mão não é na força do intelecto é no nome do Senhor dos exércitos mas o problema de Israel ouça o problema de Israel é que Israel não queria mais depender do Senhor e quando Israel não quer mais depender do Senhor Israel se afasta e ao afastar esse Israel começa a perder as suas vitórias e uma das grandes vitórias como eu já havia dito a vocês era a vitória emblemática da cidade de Jericó que o povo rodeou esta cidade durante sete dias dando sete voltas e no grito pela última volta a muralha implodiu e todos entraram quando Israel está no apogeu de sua vitória mas tolerando os cananeus numa época em que a servidão estava explícita em Israel a Bíblia diz a Bíblia diz que Israel esqueceu do Senhor e aí se você ler o livro de Juízo você vai ver que toda vez que Israel esquecia do Senhor Deus se usava de uma estratégia para trair Israel para perto Deus não queria matar Israel porque se Deus fosse trabalhar com Israel no atributo da sua justiça não ficava um vivo todas as vezes que Deus se relacionava a Israel Deus falava a Israel usando os termos minha esposa minha eleita meus filhos a Isaías o profeta Deus chega a falar para Israel que estava na condição de uma mãe pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta todavia eu o Senhor não me esquecerei de vós mas uma das formas em que Deus se usava para utilizar Israel para que se aproximasse da sua bondade era o perseguindo e o aflingindo e a Bíblia diz que Israel começou a pecar o pecado começou a aumentar o povo começou a participar de todo o culto pagão influenciado pelos cananeus porque ninguém impediu a entrada dos cananeus em Israel os cananeus tomaram fronteira os cananeus cresceram na terra deram liberdade a Israel e aí o povo de Israel começou a copiar o modelo cananeu para servir ao Senhor ou seja usava o profano em detrimento do santo ninguém desviou ninguém mudou roupa de hebreu ninguém deixou de ir para o culto ninguém deixou de cantar hino porque o pior desviado não é aquele que sai é o que fica com roupa de hebreu com hino de hebreu com ritual de hebreu com comida de hebreu com culto de hebreu mas precisando de transformação aí alguém está dizendo mas pastor uma palavra dessa no congresso foi vocês que escolheriam eu não ando com xarope é só apesentacil então receba então não adianta colocar camisa de congresso roupa de congresso cantaíno de congresso ser da assembleia de deus da missão ou da madureira ser batizado pelos antigos pastores ter bíblia na mão cara de cantinho sentando na mesa de cananeu hoje deus me trouxe aqui pra te dizer queres vencer as guerras queres ser alguém diferente queres conquistar em meu nome queres levantar a bandeira do meu nome queres me honrar arranca o cananeu da terra e deixa eu ser glorificado aleluia 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 e a bíblia diz que israel não arrancou os cananeus e quando israel não arranca os cananeus deus agora vai perseguir a israel porque deus não matava israel deus fortalecia um inimigo e vocês perceberão em todo o texto que israel se afasta do senhor e o culto a deus mudaram as suas diretrizes ele existia mas os fins dos cultos não eram os mesmos irmão quando eu olho esse texto aqui eu vejo a nossa nação envolvida no mesmo sistema em que israel estava nós só mudamos de século o pecado é o mesmo e aí a gente vai ver que o próprio deus vai atribuindo males à nação a planta que crescia não era mais deus que dava o poder da vegetação a água que descia não era mais deus quem dava o poder da frutificação com os cultos de cananeus com as cerimônias de cananeus com a política da boa vizinhança com cananeu fez a mente de israel se transtornar ou seja está tudo normal nada tem problema e aí o altar de deus que precisava ser cuidado e adornado o sacrifício que deveria ser entregue agora já não era mais entregue ao senhor e a bíblia vai nos dizer que israel passou uma pressão espiritual econômica agrícola educacional moral militar e em todas as áreas israel foi roubado por quê porque a bíblia diz fortaleceu o senhor a gente apronta 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 e depois que a casa cai a gente culpa satanás diz que uma irmã saiu da igreja e passou na esquina e disse que o diabo estava chorando e ela perguntou por que você estava chorando ele disse porque tudo que os crentes da tua igreja fazem eles botam a culpa em mim e eu devo dizer para vocês olhem para cá eu devo dizer para vocês que o diabo não tem respaldo para fazer absolutamente nada se por Deus não for deliberado já foi falado aqui sobre Jó quando Satanás foi até Deus Deus disse você viu meu servo Jó e ele disse tem casa fazenda filhos tem tudo e Deus disse toca só não tira a vida porque o governo da terra não está na mão de homem o governo da terra não está na mão do diabo o governo da terra está na mão de Deus a Bíblia diz que Deus um dia desceu para Jó e perguntou para Jó você sabe quem é que está cuidando de tudo porque Jó um dia foi perguntar ao Senhor sobre suas queixas e ele achou-se ser afligido e esquecido e a Bíblia diz que Jó começou por quê por quê por quê e amaldiçoar o ventre de sua mãe e aí ele achando-se ser fiel achou-se no direito de perguntar a Deus por quê pensando que Deus desceria e responderia e a Bíblia diz e desceu o Senhor só que Deus não desceu para responder desceu para perguntar e quando Deus desceu para perguntar Deus olhou para Jó e perguntou para Jó onde tu estava quando eu coloquei coluna na terra onde tu estava quando eu desci na areia do mar e risquei nas águas e disse para o mar até aqui não mais onde tu estava quando eu disse ao gelo faça cubos Deus perguntou para Jó você sabe onde é o ventre que congela os cubos de gelo da terra você sabe o tempo das cabras monteses dar a luz aos seus filhotes e aí Jó disse chega eu sei que tudo tu podes pega na mão de quem está do teu lado e fala o domínio é de Deus pega na mão dele e na mão dela fala na terra quem manda é Deus no sistema quem manda é Deus no diabo quem manda é Deus quem manda na terra não é a política quem manda na terra não é a maçonaria quem manda na terra não é a macumbaria quem manda na terra é o leão da tribo de Judá é ele que abre e ninguém fecha é ele que fecha e ninguém abre ele toque toque em quem quem está do teu lado aí diga anda com Deus porque quem manda é ele diga anda com Deus toca nele e fala se você andar com Deus você não vai dever para ninguém segura a mão dele ô glória ô glória anda com Deus porque você vai ser diferente o problema é que o povo quer andar com quem tem status vou andar com fulano porque vai me dar moral vou andar com ciclano porque vai me ajudar vou andar com fulano porque vou ficar bem na fita anda com Deus que o negócio vai ser diferente anda com Deus que o negócio vai ser diferente e andou Enoque com Deus e Deus o tomou para si vou profetizar porque eu não vim aqui brincar essa mocidade não veio aqui para usar camiseta não veio aqui apenas para cantar essa mocidade veio aqui para dizer não há homem não há mulher não há sistema não há governo mas aquele que criou os céus e a terra aquele abre a tua boca e vem comigo no glória vem adore adore levanta as duas mãos para adorar levanta as duas mãos se você puder pega na mão de quem está do teu lado aí pega na mão dele fecha os corredores levanta a mão dele levanta a mão dela fala quem anda com Deus não passa fome quem anda com Deus não fica com vergonha quem anda com Deus não vai para a lona quem anda com Deus não é envergonhado urracata lamachandarabia anda com Deus que teu ministério vai crescer anda com Deus que a tua vida pública vai crescer anda com Deus que a tua vida profissional vai crescer quem levanta é Deus quem ergue é Deus quem chama é Deus quem marca é Deus eu estou sentindo que está entrando uma labareda de fogo aqui olha lá olha lá aqui tem crente que anda com Deus aqui tem moço que anda com Deus aqui tem moça que anda com Deus quem não anda com Deus não consegue abrir a boca para dar glória quem anda com Deus não consegue falar línguas estranhas quem anda com Deus só vê defeito na igreja mas quem anda com Deus está debaixo da autoridade quem anda com Deus está cheio do poder e quem não está com ele vai receber a glória dele aqui agora pega 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 ele que manda escuche escuche mas o povo estava distanciado mas ainda ouça ainda que alguém se desvie ainda que alguém sofra as retaliações existe alguém que não abandona o Senhor olhe para cá olhe para cá olhe para cá que eu quero ser bem rápido mas essa palavra precisa entrar no seu coração os resultados olhe para cá os resultados de quem não anda com o Senhor são resultados catastróficos que o problema é a gente se assegurar em alguém achando estar amparado quando desamparamos o Senhor e abandonamos a sua graça e foi isso que Israel fez Israel acabou confiando mais na força de seu braço e no subsídio que os cananeus estavam dando a eles e aí alguém chegou a dizer para que precisamos do Senhor se nós temos água se nós temos pão se nós temos rei se nós temos quem nos preside o Senhor olhou para Israel e disse então vocês não querem mais eu pois eu vou dar a vocês o rei que vocês merecem aí a Bíblia diz escute a Bíblia diz e fortaleceu o Senhor olhe para o texto não foi Satanás quem fortaleceu foi Deus a Bíblia diz e deu o Senhor poder a um homem chamado Eglon sabe o que significa Eglon? Eglon significa porco gordo grande javali e sabe do que que esse homem gostava? era de comer muito e além de comer muito ele exigiu que Israel começasse a pagar imposto para os moabita e a pressão social a pressão espiritual começou a pesar sobre os ombros de Israel ninguém tinha espaço mais para viver uma vida tranquila porque tudo que comia prestava atributo para Eglon o que trabalhava a medida da terra era para Eglon e o povo começou a gemer porque o rei entrou com um cara de bonzinho mas daqui a pouco ele pisou sobre os ombros do povo e a Bíblia diz que a pressão foi tão grande sobre o povo e eu não vim aqui ser menino de recado eu vim aqui como profeta e olhe para cá que eu devo dizer a vocês aqui que o que e essa palavra ela tem ela tem muito cunho espiritual e propositalmente eu estou pregando ela exatamente porque nós estamos em meados de tomar decisão em nossa nação e eu devo dizer a vocês que o que o Brasil está vivendo não é nada mais nada menos do que Deus permitindo Eglon pisar em nossos ombros para que? para nos matar? não para a igreja voltar ao altar diga para quem está do teu lado diga sem altar não há transformação segura na mão de quem está do teu lado e fala sem altar não há transformação não adianta tentarmos mudar a economia se o altar não for transformado o problema está no altar o problema está no coração porque o coração está mais voltado para o dinheiro para os negócios do que para uma vida casta a santidade a devoção e Deus está dizendo eu estou procurando alguém como disse Joséias conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor é hora de nos esvaziarmos do nosso entendimento é hora de nos esvaziarmos dos nossos canudos é hora de nos esvaziarmos daquilo que achamos ter e dizer Senhor conduz a nossa nação diante da tua vontade olha pra cá olha pra cá irmãos Deus vai dar um avivamento espiritual político e econômico irmão a roseira vai balançar quem está pensando que é não é quem está pensando que tem não tem Deus Deus vai virar a terra de cabeça pra baixo porque tem uma igreja orando ore manacala bandarabia eu queria que você pegasse na mão de quem está do teu lado e fale pra ele e diga pra ela diga ore porque Deus tem eude na terra toque nele toque nela fala ore ore porque Deus tem eude na terra a igreja está orando e Deus vai levantar gente compromissada compromissada com a economia chega de roubar o Brasil chega de colocar leis que mexem com a família brasileira chega de vir gente pra púlpito olhar pra o povo de Deus e achar que igreja é urna eletrônica chega 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 de fazer da igreja lugar de cabo eleitoral a igreja é de Cristo a igreja é de Cristo Deus vai levantar uma geração honesta Deus vai levantar uma geração verdadeira se faltar homem que Deus vai levantar mulher se faltar mulher Deus vai levantar criança mas que Deus vai levantar alguém Deus vai que Deus vai levantar alguém Deus vai toque em quem quem está do teu lado e fala hora hora que Deus vai mudar toca nele eu preciso de som aqui meu filho retorna aqui pra mim o recanto é como a xandarabia pega na mão de quem está do teu lado pega na mão de quem está do teu lado segura a mão dele segura a mão dela oh glória segura a mão dele diga transformação diga alto diga transformação não vem por alguém perfeito mas por alguém habilidoso diga transformação vem não por alguém que se acha o melhor mas que se acha dependente da graça diga pra quem está do teu lado e chegou a sua vez de Deus contar com o seu com a sua habilidade toca nele toca nela olha pra cá que eu vou profetizar Deus está dizendo vai ser você vai ser você vai ser você é a partir de você que a transformação vai começar Deus não está perguntando que escola você estuda Deus não está perguntando qual é o teu grau social Deus está perguntando tem habilidade não tem medo de cara feia não tem medo de demônio não tem medo de falar verdade não tem medo da autoridade então receba agora receba agora receba agora chega 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 de aglom roupa na igreja chega de demônio mentindo chega levantar a igreja está orando e Deus vai levantar poramai a show de ai os engomadinhos não gostam os da política da boa vizinhança não gostam porque gostam de ficar com quem fica fazendo cera eu vou falar bem rasgado gosta de ficar pagando madeira para a gente errada gosta de ficar paparicando quem não tem vida no altar mas tem Eúde na igreja tem olha pra cá tem Eúde na igreja problema aqui é mais sério do que se imaginava e deixa eu dizer pra vocês aqui Deus não estava esperando alguém perfeito olha pra cá a Bíblia diz que Eglon ouça 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 a Bíblia diz que Eglon comia do sacrifício o que era de Deus pastor João Eglon metia a mão e sabe o que fazia os sacerdotes para não perder o cargo e não morrer achava bonito Eglon pegar o que era de Deus porque tem gente assim para não perder o espaço aplaude coisa errada para não perder a popularidade dá parabéns para Maracutaia e ainda quer colocar Deus aonde Deus nunca vai entrar aqui não ai irmão quando eu venho para cultos eu fico olhando assim e eu penso que Deus Deus até quer levantar todo mundo mas o problema não é que todo mundo quer mas se a cada igreja Deus conseguir levantar um doido porque um doido aqui e eu estou dizendo doido no bom sentido vou falar bem rasgado desculpa minha expressão um doido que não fica pagando madeira para Satanás e nem para Eglon um doido que nem Nabote que acaba e falou vende a vinha eu negocio ele disse o que eu recebi eu não dou eu não vendo eu não troco eu não entrego aponta o dedo para quem está do teu lado e fala se você não se vender você vai ver aonde Deus vai te fazer chegar xalaia xalaia para cana sub de camacia eu estou sentindo a presença de Deus aqui porque não adianta vir para cá e sentar na mesa de Eglon como se nada estivesse acontecendo os soldados bem armados que tinham força na mão se abaixavam para Eglon e dava do que era de Israel dos proventos e impostos de Israel para um rei insolente mas aí a Bíblia diz Eúde homem canhoto olha para cá porque eu quero descrever isso aqui rápido para você entender quando a Bíblia diz assim homem canhoto é mais ou menos como que um paradoxo por quê? porque Eúde é da tribo de Benjamim da tribo de quem? Benjamim Benjamim o significado do nome diz que é filho da mão direita a Bíblia diz que todos os filhos da tribo de Benjamim eram bons para dar tiro e eles eram habilidosos com a mão direita ou seja todos os que atiravam a Bíblia fala que quem atirava que era Benjamim eles eram tão bons no acertar da flecha que quando soltava uma flecha não errava um fio de cabelo imagina se eles eram bons quando eles atiravam flecha nenhum fio de cabelo eles perdiam e eles eram filhos da mão direita eles lutavam porque todos os que jogavam flecha e que sacavam da espada sacavam com a mão direita mas é Udi a Bíblia fala que ele era canhoto eu penso comigo a Bíblia não diz mas eu penso comigo que quando a Bíblia explica dizendo que ele era canhoto e que todo Israel aqui sabe que ele é canhoto não é porque ele de fato tem um problema de habilidade mudada é possível porque eu estou pregando aqui e aqui nesse auditório deve ter gente canhota mas eu só vou conhecer os canhotos aqui na hora em que vocês forem usar a vossa habilidade ou escrever ou dirigir ou pegar alguma coisa porque no normal não se dá para distinguir o canhoto do destro por quê? porque canhoto não é deficiência olha para cá mas um deficiente por exemplo se tiver algum deficiente sentado aqui nas primeiras cadeiras uma pessoa especial nós logo vamos identificar e todo mundo vai ver por quê? porque a deficiência está explícita aí uma pergunta que não quer calar por quê? porque todo Israel sabe que o cara é canhoto porque é possível que ele tivesse algum defeito visível na mão direita que o tornava canhoto e aos olhos do povo de Israel alguém dizia esse aí não dá nada e eu amo quando alguém olha e diz não dá nada eu amo quando alguém olha e diz não vai chegar em lugar nenhum eu amo quando alguém julga pela aparência e pergunta filho de quem? parente de quem? nasceu aonde? formado aonde? e depois que fala alguém diz isso aí isso aí é canhoto ele não sabe que o poder não está nem na direita e nem na esquerda mas o poder está na promessa então vira para quem está do outro lado e fala o problema não está diga aí diga aí diga aí não dê importância diga não dê importância ao defeito dê importância a promessa diga porque o problema não está em ser canhoto diga o problema está em ser covarde o problema está em ser covarde porque o que tem de gente perfeita é covarde o que tem de bonitinho covarde o que tem de arrumadinho covarde hoje eu não vim pregar para covarde se tem covarde aqui arruma a bolsa e corre dá tempo ainda de ver televisão dá tempo ainda de assistir o cinema porque essa noite é a raial dos guerreiros dos comprometidos pergunta para quem está do teu lado aí é guerreiro ou é covarde pergunta para eles toca nele olha na cara dele olha no rosto dele e vê dá para ver no olho dele se ele é guerreiro ou é covarde porque o covarde diz não deixou cantar não vou mais não comprou a blusa que eu queria não é a cor que eu queria não vou mais não chamou o pregador que eu queria também não vou mais covarde assim põe defeito em tudo reclama do pregador reclama do cantor reclama do pastor reclama do sistema reclama de tudo mas o guerreiro diz o guerreiro independente de quem vier de quem cantar de quem pregar de quem falar de quem orar eu vou adorar eu vou eu vou eu quero perguntar tem guerreiro aqui quem tem quem é cadê vem comigo no glória vem abre a boca pega na mão dele pega na mão dela fala Deus não te chamou para ser covarde ser guerreiro oramai oramanda oramanda o dom de Deus vai começar para sair aqui agora olha aí tem alguém batizado com o Espírito Santo aí? tem? recebe aí recebe aí recebe aí eu estou sentindo uma glória aqui aranamanasodecomana randakata eu não consigo entender como tem gente que desde a hora que o culto começou está aí com o olho está talado não abriu a boca para dar uma glória deixa de ser covarde pega a espada vem para a guerra é tempo de guerrear e quem quiser receber agora olha lá olha lá pega 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 vai passar uma labareda de fogo aqui pega 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 a glória de Deus vai começar a descer aqui quer ver? pega pega aonde aonde te vai guerreiro aonde te vai guerreiro aonde pega 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 Aplausos Aplausos Eu estou tentando parar, mas a glória de Deus vai começar a encher o guerreiro aqui Aplausos 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 ficou olhando de longe, e percebeu, que a única perna a ser revistada, na hora de entrar para entregar o tributo, era a esquerda, e ele pensou, como eu sou benjaminta, e todo mundo sabe que, costumeiramente, eu deveria ser habilidoso com a mão direita, mas sou ganhoto, eu vou aprender a lutar com a esquerda, porque se não dá orando, vai cantando, se não vai cantando, vai gemendo, e se não vai gemendo, vai gritando, diga para quem está do teu lado, vai ficar parado me olhando, ou vai dar um jeito, para ganhar a guerra, olha para Alabacá, Alaban da Arábia, gente eu não consigo entender, como no culto desse, tem gente que fica assim ó, como se fosse Alice no país das maravilhas, como se nada estivesse acontecendo, nós estamos em guerra, acorda, nós estamos em guerra, é hora de sacar a espada, se não der glória, vai no sapateado, se não der no sapateado, vai no grito, se não der no grito, vai machando, se não vai machando, vai profetizando, se não vai profetizando, vai orar, mas que vai, vai! E aí, olha para cá! Olha para cá, que eu já vou terminar! Eu estou pregando para a gente aqui, ouça! Ouça! Eu estou pregando para a gente aqui, que tem chamada de Deus, mas você perde mais tempo olhando para os seus defeitos, do que para a sua vocação, E a Bíblia diz que quem olha o tempo não semeia, não vou cantar porque ela não gosta de mim, não vou lá porque não dá uma oportunidade, tem hora que não precisa esperar dar oportunidade, você cria a oportunidade, Se Davi fosse esperar ter oportunidade para matar o gigante, ele estava lá até hoje, mas quando Davi chegou, levando leite e pão, e vendo aquele homem desafiando, dizendo, me dai alguém! Davi olhou e disse, está pegando o que aí? Porque os frouxos é assim, não derrubam e não quer que você derrubam, ele não faz e quer colocar o pé no chamado de quem faz, pois saia do caminho, porque os guerreiros vão se levantar, saia da frente, porque a igreja em Nova América vai levantar, Deus está dando autoridade aqui para quem quer, quer? Pega! Quer? Pega! Quer? Pega! Quer? Pega! Olha, andaia! Anda, cata, lá baixão! Sabe o que a Bíblia fez? Diz? A Bíblia diz, E construiu Eude um punhal A Bíblia diz, e colocou-lhe a sua perna direita, e olhou para os anciãos, e disse aos homens, quem vai entregar o tributo esse mês sou eu, e alguém disse, mas você? E ele não contou para ninguém, a Bíblia diz que ele pega o tributo, coloca a espada na perna direita, e vai, quando ele chegou lá, até os soldados os soldados Moabita, conhecia, e alguém disse, ixi, se nos meses anteriores, os que vinham aqui, eram guerreiros, mas se submeteram ao sistema de Egron, esse mês vai ser mais fácil, porque quem vem aí, nem perigo oferece, nem com a mão direita é sabe lutar, é possível que alguém disse, nem revista, porque a mão direita não funciona, e a espada é na perna esquerda, nem revista, e ele só pensando consigo, vocês não sabem, que o que é de você está guardado na perna direita, olha para quem está do teu lado e fala, quando mexem contigo, não sabe o que você carrega, diga, diga para quem está do teu lado, diga quem está mexendo com você, não sabe o dom de Deus que você carrega, diz o testinho, entrou o Eúde, irmãos, eu fico pensando, que quando o Eúde entrou, ele entra desacreditado, no mínimo ele entra escoltado, e a Bíblia diz que alguém carregava para ele os presentes, carregava primeiro por um motivo, porque estava fazendo assessoria para o rei, segundo, possivelmente porque ele era defeituoso da mão, e não tinha condição de levar, ele ainda é assessorado, e quando ele chegou lá diante do rei, ele olha para o rei e diz, eu tenho uma palavra para você, mas a palavra de Eúde não era uma palavra, era uma espadada, que tem hora que a ação fala mais do que palavra, diga para quem está do teu lado aí, diga aí, eu estou armado, você está? Diga aí, diga, essa arma de Deus na sua vida vai botar o inimigo no chão, ei, e todo tribuloso enrolado gosta de profecia boa, quando Eúde falou, eu tenho uma palavra de Deus, a Bíblia diz que Eglon se levantou, mandou o soldado sair, disse, sai, deixa ele profetizar, mas a profecia de Eúde não não falada diga para quem está do teu lado, diga, Deus não vai deixar você falar muito pega na mão de quem está do teu lado e fala essas guerras agora você não vai falar muito não você vai agir chega de falar e não acontecer nada chega de pregador que prega 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 e não acontece nada chega de cantar 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 e não acontecer nada é hora de sacar da espada e meter a espada quem trouxe a espada pega 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 porque a autoridade está nela a palavra de Deus vai penetrar no Brasil a palavra de Deus vai quebrar todo o governo a palavra de Deus vai romper toda a barreira receba agora receba agora receba agora receba agora receba 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 com a mão esquerda puxou da perna direita e a Bíblia diz cravou-lhe a espada e foi até o ventre expeliu até os seus excrementos e a Bíblia diz que ele derrubou o gigante no chão passou pelas imagens de escultura de Eglon como se dizendo aí e aí vai lá faz alguma coisa com o teu chefe pulou o pórtico fechou a porta saiu pela cidade tocou a trombeta e avisou para Israel dizendo Deus derrubou Eglon alamai 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 eu estou sentindo Deus aqui irmãos o senhor está para derrubar um grande gigante nesse país o senhor está dizendo eu dependo do grito de guerra da igreja da espada da igreja olha para quem está do teu lado e diga todo gigante do teu caminho vai cair pelo poder da palavra gigante que se opõe contra o ministério contra a igreja contra a economia vai cair ouça o que Deus manda eu profetizar aqui nessa cidade marca a data é 1º de setembro 1º de setembro 22 horas na cidade de Goiânia aqui no bairro e no setor de Nova América diz o senhor para este lugar em poucos dias vocês ouvirão o barulho do gigante que cairá xalaia xalaia leva essa palavra para tua casa a miséria vai cair a doença vai cair a morte vai cair a guerra vai cair fica de pé anamãn de co maracanalabasho aracanalabanturimahai olha pra cá olha pra cá que nós já vamos terminar se vocês olharem para a lista de todos os juízes olhem pra cá o juiz que mais reinou em Israel não é o perfeito é um defeituoso segurei segurei segura e a paz que se perpetua pelas mãos de um canhoto a bíblia diz durou oitenta anos e eu não vim pregar pra Eglon aqui eu vim pregar pra Eud sabe por que Eud chegou aonde chegou porque ele parou de dar tensão pra defeito e entender que a sua habilidade ia dar mais resultado para o povo de sua sociedade para o Deus de sua nação do que perdendo tempo com defeito eu tô pregando pra alguém aqui hoje e Deus te trouxe aqui pra dizer sabe por que você não tá vencendo suas guerras porque você tá dando mais tempo para os seus defeitos você gasta mais tempo com o seu pecado do que em ser usado nas minhas mãos você dá mais atenção para o que os fofoqueiros dizem do que a minha voz diz ao teu respeito você dá mais tempo você dá mais ouvido para os achismos ao teu respeito do que para o que eu coloquei em você e hoje o senhor tá dizendo vamos mudar o lado da guerra porque tem hora que a gente acaba se perdendo naquilo que a gente mais conhece o problema é a gente se acostumar com aquilo que a gente acha que vai dar certo a bíblia diz que jesus chegou para pedro e disse para pedro pescou alguma coisa sabe quem era pedro habilidoso em pescaria e a bíblia diz que ele tinha pescado a noite toda sabe aonde do lado certo porque ele conhecia má aí vem jesus e diz para pedro pescou alguma coisa ele diz não aí jesus diz para ele muda o lado quando jesus falou para ele muda o lado jesus estava dizendo para ele tenta outro jeito e o que jesus falou para pedro é um absurdo porque pedro estava pescando no lugar aonde ele sabia que de noite os peixes ficavam e sabe aonde jesus tinha mandado pedro ir aonde não tinha peixe mas quem mandou quem mandou mexia no sistema pedro disse eu pesquei a noite toda mas sob a tua palavra eu vou mudar o lado e a bíblia diz mudou pedro o lado e quando terminou a pescaria teve que puxar de rede olha para quem está do teu lado e fala para de ficar tentando na tua desobediência vira para quem está do teu lado e fala entra na de deus diga não é como o homem ditou é como deus disse que tinha que ser não é como o homem diz que tem que fazer não é como o homem diz que tem que riscar quem manda no sistema é deus quem faz é deus quem fala é deus eu vou orar oramana haisho oramana cantala iaxe calamara mansura iminência e é possível que eu estou pregando para alguém aqui olha para cá tanto aqui quanto aí fora para alguém que parou de guerrear que você está ganhando mais tempo perdendo mais tempo com seu pecado com que dizem ao seu respeito do que com dom de deus e hoje deus te trouxe aqui para te dizer eu não conto com perfeito na minha obra eu conto com dependentes da minha graça nem quem prega nem quem canta nem quem ora nem quem profetiza nem quem é pastor nem quem cuida da porta nem quem faz não está aqui porque é perfeito está aqui porque depende de graça e deus te trouxe hoje aqui nesta noite para te dizer eu quero te ensinar a trilhar por um caminho que você ainda não trilhou vamos essa noite é uma noite de renovação espiritual aqui eu estou ouvindo barulhos de cadeias espirituais sendo quebradas aqui nesta noite e eu quero perguntar cadê os afastados da igreja dê um sinal com a tua mão que eu quero te conhecer cadê você afastado da igreja dê um sinal com a mão eu quero ver você quer mudar o lado da guerra hoje quer vir entregar se ao rei porque o que você está vivendo não é vida o caminho que você está trilhando não vai te conduzir a vitórias porque você está indo em rumo ao teu defeito e Deus está dizendo eu quero te levar em rumo ao triunfo e para isso você precisa aprender ser habilidosos com as armas do espírito cadê a primeira vida para Jesus tem alguém não crente ou afastado da igreja é você é hoje o céu está te esperando aqui hoje para te ensinar guerrear com armas que você ainda não conhece aleluia 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 cadê a primeira vida eu estou te esperando cadê você talvez você esteja lá fora aqui dentro eu não posso demorar mas eu tenho essa noite a incumbência de te dizer que Deus está contando com você para esta hora cadê a primeira vida cadê você se você sabe que tem alguém do seu lado convide convide traga traga ore por ele esta hora a noite da oportunidade de descobrir aquilo que o céu quer colocar na tua mão para que você faça a diferença e se você quer sai do seu lugar e vem vem que é hoje vem que é agora a igreja está te esperando está vindo vem 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 está vindo está vindo a primeira cadê a segunda vem que eu estou te esperando isso traz para cá irmão pode trazer para cá ajuda aí auxilia a segunda vida acabou de chegar cadê a terceira cadê a terceira eu estou te esperando é você aleluia 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 tem gente que Deus chamou aqui com obras tremendas com ministérios tremendos para pregar para cantar para fazer a diferença e o diabo está te amarrando e Deus está te dizendo eu quero te soltar está vindo a terceira vem 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 eu quero a quarta cadê a quarta a quarta vem a terceira está vindo aleluia 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 eu estou te esperando eu estou te esperando é hoje se você entender que é hoje você vem aqui aprender a guerrear glória 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 a Deus glória a Deus glória a Deus eu não posso terminar sem que Deus te abrace está vindo mais uma vem está vindo vem vem é a tua hora o Senhor está te esperando vem 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 que é hoje vem vem nós estamos te esperando o céu está de braços abertos aracala chore me anda nós já vamos orar tem mais alguém vindo tem mais alguém vindo se tiver venha se tiver é agora a igreja de Deus está pronta para orar pela tua vida aleluia aleluia estenda as suas mãos para cá pai nós entregamos estas vidas nas tuas mãos e oramos em nome de Jesus te damos graças porque o maior milagre aconteceu elas estão agora trocando o lado das espadas recebe-as em teus braços e faz uma grande obra para a glória do teu nome a igreja diga comigo amém amém de mãos dadas levante a mão cadê a dupla? vem cá corre levante as mãos pega na mão do teu irmão na mão dele aramai diga adeus está fraco? diga adeus eu estou diante da tua palavra e hoje eu entendo que a guerra não se vence pela força da perfeição e nem tão pouco da sabedoria humana mas da dependência da graça e diante da graça e da tua palavra eu me coloco e te peço unja-me e adestra-me para a peleja porque eu sou mais do que vencedor de mãos dadas vai adorando a Deus vai adorando eu quero que você adore 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 o quanto você puder de mãos dadas abre a boca enquanto você adora a dupla vai cantar e a glória de Deus vai te tomar aí aonde você estiver você que é batizado no Espírito Santo ore em línguas estranhas pode soltar o blebek aramai se você puder abraça dois ou três que está do teu lado e diga não é perfeito que Deus procura mais habilidoso diga 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 seja habilidoso na obra de Deus transforme-se em um habilidoso transforme-se em um habilidoso para o trabalho do Senhor aleluia 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 O tempo chegou, o tempo da colheita começou, o tempo da promessa se manifestou, é particular o que Deus vai fazer, seus olhos vão ver o agir de Deus, o sobrenatural, o invisível se tornar real, se prepare para o que Deus fará acontecer. Ele caiu, o gigante da fronta caiu, a porta fechada Deus abriu, a tempestade do deserto foi embora, passou, renasceu, os sonhos que um dia você sonhou, e o que estava morto Deus ressuscitou, é o dia do milagre na sua vida. Valeu, passar pelo deserto, valeu, esperar o tempo certo, valeu, e ver essa promessa se cumprindo, valeu ser fiel, e ver que essa bênção chegou, e ver que essa prova vindou, nasceu em seu jardim, glória de vitória, que com lágrimas você recolheu. Aleluia! Aleluia! O impossível aconteceu, você buscou e foi fiel, batou com fé e então colheu, sofri em Deus, o agir de Deus. O tempo de cantar chegou, o seu milagre Deus gerou, e sinta agora, glória aí, pois o tempo da colheita começou. Alô, adora o Senhor, exalte a Ele, adore a Ele, Ele está aqui, oh, aleluia! O tempo chegou na tua vida! Caiu o gigante da fronta Caiu a porta fechada Deus abriu a tempestade do deserto Foi embora, passou, renasceu Os sonhos que um dia você sonhou O que estava morto, Deus ressuscitou É o dia do milagre da tua vida Valeu, passar pelo deserto Valeu, esperar o tempo certo Valeu, viver essa promessa se cumprindo Valeu ser fiel E ver que essa bênção chegou E ver que essa prova vingou Nascer em seu jardim, glória de vitória Que com lágrimas você regou Começou Começou Oh 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 ah oh 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 Obrigado.